Neste vídeo eu vou lhe ensinar a automatizar sua lâmpada comum utilizando interruptores paralelos, também conhecidos como interruptores 3-way, em um Sonoff. Irei utilizar uma luminária de sobrepor em LED, a qual utilizo um drive. Então vou conectar o drive da luminária de LED diretamente no Sonoff. Percebemos que a luminária tem uma profundidade bem pequena, muito menor que o próprio Sonoff. Para isso, terei que tomar uma medida bem simples, qual seja, embutir parte do Sonoff na caixa de passagem. Assim, conseguiremos utilizar a luminária com perfeição. Ao acrescentar o Sonoff dentro da caixa de passagem, teremos altura suficiente para instalar a luminária. A instalação é bem simples. Você conecta a rede elétrica no Sonoff. Estes fios que são conectados do Sonoff são provenientes dos interruptores e o drive da luminária é conectado no Sonoff. Neste momento, perceba que eu já embuti o Sonoff dentro da caixa de passagem. Agora vou iniciar a instalação da luminária propriamente dita. Com esta medida bem simples, bem fácil e bem barata, conseguimos automatizar, deixarmos a nossa iluminação de forma inteligente. Agora vamos para o teste utilizando o Google Home Mini. Lembrando que a gente pode controlar as nossas luminárias pelo interruptor comum, este instalado na parede, pelo aplicativo do celular, bem como por comandos de voz. Vamos fazer uma demonstração pelo comando de voz, utilizando o Google Home Mini. Ok, Google, desligar sala de jantar. Ok, Google, desligar sala de jantar. Ok, Google, desligar sala de jantar. Ok, desligando sala de jantar.